Eu vim O som do amor é luz Eu vim Só pra compartilhar Fazer poema e canção Meu guia é o coração Há em mim um jardim Lá flora a amizade Natureza de mim sim Natureza sou eu A água flui conforme a forma que for O fogo transforma tudo em seu calor A terra abriga o que quiser florar Viva a graça de viver dentro do ar Sou parte de ti sim Eu sou todo seu Amor E eu vim Só pra ser do bem Só pra ser do amor Pra ser da luz O som do amor é luz Eu vim Só pra compartilhar Fazer poema e canção Meu guia é o coração Há em mim um jardim Lá flora a amizade Natureza de mim sim Natureza de mim sim Natureza sou eu Lá flora a amizade A água flora a amizade A água flui conforme a forma que for O fogo transforma tudo em seu calor A terra abriga o que quiser A terra abriga o que quiser florar Viva a graça de viver dentro do ar Sou parte de ti sim Eu sou todo seu Amor 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 Amor